Basta apenas um sorriso, pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido, não há nada proibido, não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso, um sorriso é um perdão Um sorriso muda tudo, um sorriso muda o mundo e faz feliz o coração Eu já quebrei a cara, procurando por aí, abrace com você, nunca se aproximou de mim Amores que vieram, me causaram tanto mal, você é diferente, você é especial As boca que eu beijei, eram geladas e sem sabor, os socos que abracei, brincaram de fazer amor Nas câmeras que eu deitei, usam a mobilição, meu mundo sem o seu, é feita a terra sem o sol Mas apenas um sorriso, um sorriso é um perdão Um sorriso muda tudo, um sorriso muda o mundo e faz feliz o coração Eu já quebrei a cara, procurando por aí, abrace com você, nunca se aproximou de mim Amores que vieram, me causaram tanto mal, você é diferente, você é especial As boca que eu beijei, eram geladas e sem sabor, os socos que abracei, brincaram de fazer amor Nas câmeras que eu deitei, usam a mobilição, meu mundo sem o seu, é feita a terra sem o sol Música Música O meu pensamento São flores, são flores perfumando o vento até você Meu momento, instante que choro por não te ver Me abraçando, deixando meu sorriso e me dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Música Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente Embaraçando seu olhar, te deixando por inteira, apaixonada Música Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai me entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Música Tudo que força serás, as pés ao céu Pra eu amar, amar você Música Alô, Fábio do Ovo Música Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente Música 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 Vou roubar seu beijo, brigar com a saudade Dar um tiro na solidão e matar a vontade Assaltar teu cheiro e me embriagar de paixão Sequestrar teus olhos e o resgate é o seu coração Música Vou ser o bandido do amor Em os braços você é minha prisão Ser condenada, algemada ao teu lado é o que eu quero Música Vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Pela sentença, me prenda no solte Te amas Se o meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar seu beijo, pregar com a saudade Dar um tiro na solidão e matar a vontade Assaltar teu cheiro e me embriagar de paixão Sequestrar teus olhos e o resgate ao seu coração Vou ser o batido do amor, teus braços vão ser minha prisão Ser condenado aos irmãos ao teu lado é o que eu quero Vou ser o batido do amor, o julgamento é você que faz Tenha sentença, me prenda, não solte te amar Se o meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Que eu nem ligo Que eu nem ligo Que eu nem ligo Pode me prender Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz E sai do jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Desejo que você esteja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz E sai do jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Bom te seguir em frente Bom te seguir em frente A sua estrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Que eu também vou Sempre quando chega a noite Estrelas Vêm iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Uma estrela guia Não se esconda Pois Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Vira constelação No seu coração Estrelas Estrelas Por favor Escuta o que Eu vou falar Quero te amar Mesmo que o som Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Alô Helio e Chiquita Empreendimentos Paz e bem Sempre quando chega a noite Estrelas Vêm iluminar E me fazem sonhar Imaginar Gostei aqui Preciso de você Só pra me guiar Estrela guia Não se esconda Pois Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Vira constelação No seu coração Estrelas Estrelas Por favor Escuta o que Eu vou falar Quero te amar Mesmo que o som Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrelas Estrelas Por favor Escuta o que Eu vou falar Estrelas Quero te amar Mesmo que o som Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrelas Estrela do meu coração 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 Rotas e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperar amanhecer, esperar só que tiver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Rotas e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperar amanhecer, esperança que tiver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Uma em 15 da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperar amanhecer, esperança que tiver feliz Esperar amanhecer, esperança que tiver comigo aqui Esperar amanhecer, esperança que tiver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz O que eu sempre quis dizer Vem me fazer feliz